Oh Senhor, estou aqui Jesus, vem, vem me ajudar, Jesus, vem me ajudar, quando a forte mal se vê, vem, vem me ajudar, Jesus, vem me ajudar, Quando a forte mal se vê, vem me ajudar, quando a forte mal se vê, vem me ajudar, Oh Senhor, estou aqui, sempre clamando no cordeiro, vem me guardar, oh meu Senhor Jesus, vem, vem me ajudar, Jesus, vem me ajudar, Quando a forte mal se vê, vem, vem me ajudar, Jesus, vem me ajudar, quando a forte mal se vê, vem. Oh Senhor, estou aqui 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 Vê em mim, é o brilho da face de Cristo. Além da terra, resta as nuvens, além das nuvens, a lua e o sol, além do sol, o lindo céu, aonde habita o Deus de Jacó. Deus de Jacó e de Abraão, o Deus de todas as nações, seu grande nome eu temerei, tu és tão puro, ó grande Deus. E lá nos céus só tem riquezas, muitas belezas que existem lá. Lá corre as águas do rio da vida, que vem do trono de Jeová. Deus de Jacó e de Abraão, o Deus de todas as nações, seu grande nome eu temerei, Tu és tão puro, ó grande Deus. Senhor, eu sinto a Tua graça sobre mim. E o Teu poder em Tua igreja derramar. É o Espírito Santo de Deus me visitando, em cada instante Ele vem me alegrar. Senhor, eu sinto a Tua igreja. Senhor, eu quero Ele comigo para sempre. Senhor, eu sinto a Tua igreja. 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 Senhor, meu Deus... Amém Oh, leva uma cruz tão pesada, Senhor Aqui neste mundo, eu sei, amor Eu sei que um dia o trocarei Por uma coroa das mãos do meu rei Oh, quantas vezes na minha oração Buscando ao Senhor com a face no chão Chorando nos pés do rei da redenção E assim gijumava, entregando as causas Em consagração Um anjo do céu, o Senhor me enviava Com a espada nas mãos, ao meu lado Ficavam de lado o seu trono Meu Deus contemplava com chamas de fogo Olhando o povo que de mim zombava Senhor, me ajude a chegar Na glória celeste do eterno lar Cidade de ouro e cristão Onde habitam os santos No reino eterno É entrega a Deus do Deus É entrega a Deus do Deus O que é que lamento É entrega a Deus do Deus do Deus do Deus Ora, pois Ele é teu protetor, deixa nas mãos de Deus tua queixa, Deus sofremente a tua dor, se a vitória tu almeja, entrega tudo ao Senhor. Entrega a Deus os teus problemas, os teus problemas entrega a Deus, Ele vai resolver tua causa porque ainda é o mesmo Deus. Entrega a Deus os teus problemas, os teus problemas entrega a Deus, Ele vai resolver tua causa porque ainda é o mesmo Deus. Entrega a Deus os teus problemas, os teus problemas entrega tudo ao Senhor, Entrega tudo a Deus agora, pois Ele é teu protetor, Deixa nas mãos de Deus tua queixa, Deus sofremente a tua dor, Se a vitória tu almeja, entrega tudo ao Senhor. Entrega a Deus os teus problemas, os teus problemas entrega a Deus, Ele vai resolver tua causa porque ainda é o mesmo Deus. Entrega a Deus os teus problemas entrega a Deus, Entrega a Deus o teu problema entrega a Deus, Entrega Deus o teu problema entrega a Deus, Ele vai resolver tua causa porque ainda é o mesmo Deus. Tem sido tirado da morte também Liberto já só por Jesus Mas ele voltou para a glória do além E o mundo ficou sem a luz Pode o mundo ver Cristo em ti Pode o mundo ver Cristo em ti Verde e decoberto de trevas Pode o mundo ver Cristo em ti A luz ilumina a noite no céu No sol repetindo esta luz O mundo está sempre coberto de um véu E nós é mistério em Jesus Pode o mundo ver Cristo em ti Pode o mundo ver Cristo em ti Verde e decoberto de trevas Pode o mundo ver Cristo em ti Amém 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 Obrigado.